Bom dia a todos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no estado do Rio de Janeiro. Às 11h30 da manhã, no município de Itaguaí, a presidenta inaugura a primeira etapa do estaleiro de construção de submarinos, com a inauguração do prédio principal. Às 13h45, no município de Itaguaí, a presidenta visita o Centro Integrado de Educação Pública para ver a apresentação do programa Itaguaí Digital. A presidenta retorna à Brasília às 16h e termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e contra o sarampo para crianças menores de 5 anos. Os pais ou responsáveis devem levar essas crianças aos postos de saúde munidos de cartões de vacinação. E o Ministério da Cultura encerra hoje a Semana Cultura Viva, que comemora os 10 anos do programa que tem o mesmo nome. Entre as atividades previstas estão apresentações de duas manifestações brasileiras que recentemente foram reconhecidas como patrimônio cultural e material da humanidade, que são a capoeira e o carimbó. Daniela Almeida, direto do Planalto.